Ok, ok, veja agora. Cajuína assanhada, Gisele do Big Brother Brasil, flagrada beijando outro homem na boca. E foi na frente do namorado. Será que o francês emboliu essa? Veja. A escola de samba carioca Grande Rio fez uma mega festa para estrear a nova quadra da agremiação em Duque de Caxias. E como esperado, vários famosos marcaram presença no evento. A ex-BBB Gisele foi uma das atrações da festa. Veja só a performance da Piauiense. Após sua apresentação, Gisele posou para fotos ao lado do responsável pela confecção de sua fantasia do próximo carnaval. O entrosamento com o estilista é tão grande que ela se despediu dele com um selinho. Olha só. É, mas não pense você que ela está solteira não. Olha só o namoradão dela, o francês Alex aí, dando uma de papagaio de pirata ao lado dela. Bom, vamos falar com a Cajuína, que literalmente vestiu as cores da Grande Rio dos pés à cabeça. O amor pela escola é tanto que até a coleirinha com o nome Grande Rio. Todo mundo faz coleira de namorado. É, eu quis ter diferença. Eu sou presa a Grande Rio. Isso tudo é amor pela escola. Esse ano você sai como destaque, é isso? É, e eu estou muito feliz. Adoro a energia. Minha escola desde bastante tempo, né? Eu não estava no Piauí, porque eu não tinha feito nada, entendeu? E ela já risca até uns passinhos. Agora veja só como a Cajuína está esperta com as lentes dos paparazzi. No alto de um camarote, ela se protege para não mostrar a calcinha. Bom, desta vez, deu certo. Mas quando se lançou como cantora, mostrou mais do que a voz. E não são apenas os jornalistas que registram os movimentos da ex-BBV. O namorado dela sempre a acompanha com uma câmera nas mãos. Você vai filmando ela em todos os lugares mesmo? Não, não em todos os lugares, mas em todos os momentos importantes para ela. E como é que está a história? Já se mudou para o Brasil? Estão morando junto? Como é que está aí o casamento? A gente está morando juntos. O casamento não é agora. Não sei quando, mas não é agora. Estou morando entre a França e o Brasil agora, porque tenho trabalho na França também. Então, estou... Mas estou morando no Brasil. A gente pode falar isso. É, mas será que Gisele ainda está na mira das revistas masculinas? Quase todas as ex-BBBs que ficaram confinadas com ela já posaram nuas. E nada da cajuína tirar a roupa. E aí, Gisele? Vai ou não vai rolar? Eu que bora. Você deixa? Você libera a Gisele pela posar nua? Eu deixo. Eu vou ficar com ciúmes um pouco, mas vou deixar. Mas está liberado então. Gisele pode posar nua se quiser. Ela pode fazer o que ela quiser.